Música Deus, por essa oportunidade de estar conosco para adotar-nos ao nome do Senhor Jesus que tem nos ajudado nesta caminhada Quero trazer um abraço do nosso pastor presidente Francisco Pécio Amém? Amém E de toda a família, novos e pais Amém Queremos ser grata a Deus pela vida dos pastores dos irmãos de Deus, das mães de Deus que aqui se encontra Eu quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor nesta noite para as vossas vidas Que se encontra em Provérbios, capítulo 16 O versículo primeiro como base para a ministração da palavra do Senhor E vamos aprender com a palavra do Senhor Diz assim a palavra do Senhor Do homem são as preparações do coração Mas do Senhor a última palavra Quando diz amém Amém Podem fechar com essa bíblia Agora vamos meditar na palavra do Senhor Amém Eu peço a sua atenção O máximo possível Para que você não perca Nenhuma palavra do Senhor Que será dispensado Que será dispensada como bênção para a sua vida Amém 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 Agora vamos meio Desseグläu Dizinho E ele se inicia a sua fala E escrita dizendo Do homem são as preparações do coração Observe que ele faz manção De homem A palavra homem está falando de escravo Está falando de servo E no coração do homem há algumas preparações Presbítero, o que significa preparação? Preparação significa plano, maquinação, conselho, propósito e vontade E isto está dentro do coração do homem, do coração do servo, do coração do escravo Mas é bem verdade que o servo não faz o que ele quer O servo não fala o que ele quer O servo não vai para onde ele quer Por quê? Porque a vontade do servo está atrelada à vontade do seu Senhor O servo só vai aonde seu Senhor envia O servo só fala as palavras que o seu Senhor coloca em seus lábios Olha Presbítero, como assim? A Bíblia diz no capítulo 1º de Jeremias que vai falar da escolha Da chamada de Jeremias e Jeremias temendo Dizendo, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança Aí o Senhor disse, Jeremias, não diga que você é uma criança Porque aonde eu te mandar, tu irás E tudo que eu mandar você dizer, você dirá Você esqueceu, Jeremias, que você é servo E eu sou o Senhor, sou eu que vou colocar Palavra na sua boca E você vai falar as minhas palavras E você só vai Porque sou eu que vou Te enviar, Jeremias Glória a Deus Aleluia Você lembra de Moisés? O Senhor relata a Moisés O que estava acontecendo com Israel na terra do Egito Capítulo 3 de Êxodo Versículo 7 e 8 O Senhor disse que estava vendo a aflição do seu povo E estava ouvindo o seu herdeiro de voz O Senhor clamou No verso 8, o Senhor disse Por isso eu desci Porque eu tenho visto e ouvido o meu povo Por isso, Moisés, eu desci Aí a Bíblia vai dizer Que ainda continua o diálogo de Deus com Moisés E o Senhor disse, olha Moisés Vai diante de Faraó E fala a Faraó Diz a Faraó Que ele liberte o meu povo Para que ele silva Aí disse Moisés É o Senhor Senhor Quem sou eu? Olha lá ele que afasto Quem sou eu, Senhor? Para ir diante de Faraó E dizer a ele Que liberte o teu povo Aí o Senhor disse a Moisés Quem foi que disse que é você que vai falar? Quem foi que disse que é você que vai? Ei Moisés Sou eu que vou te enviar E sou eu que vou falar Por intermédio de você, Moisés Você esqueceu que você é século E que eu sou o Senhor da tua vida, Moisés Aleluia Quem está entendendo a palavra? Aleluia Nesta oportunidade, irmãos Eu quero falar sobre cinco vontades de Deus Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia Eu quero falar sobre cinco vontades do Senhor Primeira vontade de Deus É a vontade soberana Diga comigo Vontade Vontade Soberana Soberana A vontade soberana de Deus É aquilo que é inalterável Aquilo que é imutável Ou seja Esse nosso ponto Ele está falando do caráter de Deus Ele está falando dos seus atributos Como Malaquias disse em 3 e 6 O Senhor Eu, o Senhor não Mudo Ele não muda Você muda Mas Ele não muda Você não pode Mas Ele pode Você não tem Mas Ele tem Você não faz Mas Ele faz Enquanto Ele não realiza Ele realiza Glória Glória Aleluia Aleluia Também a vontade soberana de Deus Ele está falando do seu governo Todo o seu domínio Domínio Do Senhor Fala do seu senhorio Sobre a criação Conforme Salmo 5 e 35 Verso 6 O salmista disse assim Tudo o que o Senhor quis Ele fez Nos céus E na terra Isto falo do seu senhorio Do seu governo Mas Para entrarmos Dentro da vontade soberana de Deus Precisa Algumas coisas Mas eu quero resumir Falando em um ponto só Para ganharmos Se a vontade soberana de Deus Está falando Do seu governo Do seu senhorio E do seu domínio Entendemos que Quando o Senhor Dá uma ordem Ao profeta Samuel Para ir na casa De Jessé O Belenita Para que ele Ungisse O escolhido do senhor Para que Enregasse Sobre sua herança O profeta vai E faz conforme O senhor lhe ordenou Alguém prega e diz Que O profeta Samuel Já estava velho Ele levou Na escolha De ungir É de verdade Que ele Não errou Ele acertou Porque pela lei Se ungiu O primogênito Não menor Mas aqui Esse texto Ele está falando A vontade soberana De Deus Aquilo que não muda Aquilo que não altera Ele não errou em nós Porque Samuel Orava Jejoava De intimidade Com Deus E quem tem intimidade Não erra não Irmãos Não erra Aparentemente Aos olhos de alguém Aê Mas Diante de Deus Está tudo certo Recebe crítica Apontamento Não entende É Deus Mas depois Passa a entender Que Deus É na vida Do profeta Que é na vida Do homem de Deus Da mulher de Deus E a Bíblia diz Que quando Davi chega O Senhor diz É esse Pugir Aí a Bíblia diz que Davi se prosta E quando ele se prosta O profeta O Unge Perrando ao azeite Dá um Sobre a sua Cabeça Aí a Bíblia Vai fazer questão De dizer No capítulo Dezesseis Versículo treze E daquele Dia em diante O Espírito Do Senhor Se apoderou De dar Davi Ou seja Dominou Davi Governou Davi Davi entra na vontade Soberana De Deus Só entra na vontade Soberana De Deus Por intermédio Do teu Espírito Santo Se não for por intermédio Do Espírito Santo É da carne Não entra na vontade Soberana De Deus Por que? Porque somos templo Somos veículo Quem domina? Quem guia? O Espírito Santo Segunda vontade de Deus A permitiva Diga assim A permitiva É aquilo que Deus permite Na vida dos seus servos Ou seja Servas também Como que é Presimítero? Luta Perseguição Provação E etc Mas escute Porque Deus permite Luta Perseguição Provação Para confiar No seu Senhor Para o Senhor Restaurar Aquilo que é Irrestaurável Aos olhos do homem Aos olhos da sua família Aos olhos da sua vizinhança Mas diante de Deus Ele está no controle Aleluia Aleluia Mas escute uma coisa Quando Deus Prova o homem Amigos Se afasta Eu estou contigo A prova vem Não estou contigo mais Fica só isso Senão isso vai passar Fica cascada Vai passar para mim E eu não quero prova Comigo não Segunda coisa É o que acontece Quando Deus Coloca um homem Ou uma mulher Teve Na prova Aqueles Que outra hora Conheci Agora não conhecem mais Porque já dizia Os meus Já não me conhecem mais Eles não estão Me conhecendo mais Terceira coisa Que acontece A família Desaparece Olha eu sou teu primo Eu sou teu irmão Mas Fica aí Então fica aqui É Deus A prova é contigo Não é comigo não Mas quando Deus Vai mudar o cativeiro Aí aparece Amigo O amigo diz Agora rapaz Eu estou me lembrando de você Eu te conheço Chega perto Se aproxima Por quê? Porque no verso 11 Do capítulo 42 Vai fazer menção Da família de Jó Porque no capítulo 1 Até o capítulo 41 Aparece a família dele E Jó estava na prova Irmãos Mas quando Deus Mudou o cativeiro de Jó Aí a família Se apresentou Apareceu Irmãos e irmãs Agora Irmãos Deus está dizendo Eu estou permitindo isso Aleluia Porque eu tenho coisas novas Para fazer na tua vida Glória a glória a Deus Aleluia Por quê? Porque se Deus não permitir Prova na nossa vida É A gente fica Agarrado nas coisas velhas E Deus está dizendo Não, esse negócio eu não quero Coisa velha é passada Como assim para esse mundo Aleluia Você lembra de Abrão? Gênesis 12 O Senhor disse assim Ora O Senhor disse a Abrão Sai Da tua Terra Da tua Terra E da casa de teu Pai Vígula Vamos lá Vígula Você já viu Que o cliente que Não passa por prova Por luta e perseguição Alguma coisa está faltando Na vida dele? Você viu que ele não cresce Na igreja Não recebe Dois espirituais Não recebe Coisa nova Da parte de Deus Diferente Você já percebeu De atrapalhar É É mesmo assim Porque assim Não, eu vou contar com o mundo Pessoal, conta com o mundo Às vezes muito atrapalha Você se lembra de Deus É um exemplo Aí ele disse Sai Da casa de Deus O que ele estava dizendo Chegou a hora de cortar o cordão Chegou a hora de cortar o cordão Chega 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 Tá bom Esse negócio está muito atrapado Não é assim não Aí o Senhor disse Se tu fizer isso Falei na rígula Eu vou te mostrar uma terra nova Eu vou te dar uma terra nova Larga Amando a leite e mel Coisas nova Glória a Deus Tem crente que a medida é assim Faltada para as coisas do passado Apegada Apegada às coisas do passado Isaías 43, 18 Não vou me enredo às coisas passadas Me que considereis as Verso de novo Eis que faço todas as coisas nova Aleluia O seu pensamento tem que mudar Aleluia Paulo disse que temos a vida de Cristo Aleluia Vamos para a terceira vontade de Deus Eu estou resolvendo para ganhar tempo Terceira vontade de Deus Diga assim A preventiva A preventiva Presbítero Que vontade de Deus é essa preventiva? É quando Deus vai na frente Dando livramento Aleluia É quando Deus vai na frente Trabalhando É quando Deus vai na frente Dando direção Ao seu cérebro E a sua cérebro Aleluia Aleluia É verdade Aleluia Mas ele vai assim Eles vão morrer no deserto Estão sem direção Ninguém está guiando Ninguém está lá Estão sozinhos Mas a Bíblia diz Que havia uma coluna De fogo De noite Guiando o povo de Deus Deus ia na frente Representando a coluna De fogo Aleluia Aleluia De noite Quantas armadilhas Deus desfez Ao sair da sua casa Para chegar aqui Tem aquelas que Deus Mostra Mas tem aquelas que Deus Não mostra É Deus Porque Deus Ele está aqui na tua frente Porque tem algo Que Deus vai fazer Na tua vida Por esses dias Aleluia 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 Te prepara Porque você Falou algo Para Deus E disse Deus Aleluia 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 O Senhor prometeu a mim Aleluia Aleluia O Senhor falou comigo Eu estou esperando o Senhor Aleluia Mas ele tem a concepção E o entendimento Daquilo que Deus vai fazer Na tua vida Aleluia O que é a vontade Preventiva Preventiva de Deus É quando Algo que está Preparado Contra a sua vida Que ninguém Pode revogar Você lembra De Daniel Ele estava escrito Se ou não Colocaram Daniel Dentro da cobra Duz Mas você vai morrer Por quê? Porque Deus Está na tua frente Aleluia Por que Daniel Morreu? Primeiro Deus Foi na frente E Deus Tem seus Instrumentos Para usar Para te guardar E te livrar Aleluia Cova dos leões Não te mata Não É dito Não te mata Vai sair Vai sair Para a experiência Para você Contar E testemunhar Que Deus Foi na sua Frente E guardando E livrando A Bíblia A Bíblia diz Que quando Daniel Chega Os leões Não foram De encontrar Daniel Não arranharam Não tocaram Aí Deus Pegou um anjo E disse Fecha lá a boca Dos leões A boca Estava aberta Mas Deus Disse Vai dar anjo E fecha a boca Porque o meu Cervo está lá E o leão Não vai tocar Nele Nem dele Não vai comer Aí a Bíblia Diz Que dá Eu dario Fora de manhã E quando chega Com os inimigos Daniel Discute Qual foi o pensamento Dos inimigos De Daniel A gente conseguiu Mas esqueceu Que Deus Foi na frente De Daniel Que Deus Amava Daniel Que Daniel Tinha dono Aleluia E o dono De Daniel Não era de carne Osso Era o dono Dos céus A terra E de tudo Que não era Você tem dono Rapaz Aleluia Aleluia Sacra Quem fala De você Está falando Quem toca Em você Está tocando Em Deus Rapaz Não Daniel Por isso Daniel Não discutiu Não reclamou Não foi Bater boca Porque Crente Não precisa Bater boca Rapaz Armaram Para você Trabalham Contra você Fica calado Rapaz Que Deus Vai na tua Frente E vai agir E vai te dar Livramento Aleluia Glória A Deus Aí Diz A vida E daí Eu chego E disse Daniel Silêncio E parece que eu vejo A cena Irmãos Os inimigos Uma contra o velho A outra Ele não disse Você A gente conseguiu Rapaz Deu certo Mas esqueceu Que a última palavra É a de Deus Para a vida A última palavra Foi a de Deus Para a vida E para a tua Não é diferente Ele está dando A última palavra Aleluia Aleluia Quando ele fala Está falado Quando ele Está dito Quando ele Faz Está Laios Aquecantor É Alobará Subindica Isaías 43 E 13 Ainda antes Que o resto Diga Eu sou E não há ninguém Deposto a fazer Escavar Nas minhas mãos Operando eu Que impedirá Aleluia Daí eu falo A segunda vez Daniel Silêncio Terceira vez Daniel Cego Do Deus Vivo O Deus A qual Tu serve Continuamente Pode Te livrar Da boca Dos reões Ou da força Dos reões Aí Daniel Estufa o corpo Prepara a fone Ó meu rei O meu Deus Vive para sempre Aleluia Ele vive para sempre Aleluia Glória Aleluia Ele desceu aqui Fechou a boca Dos Salmo 34 Verso 7 O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Dos D.M.U Livra A palavra Acampar Significa Vai chegar O livramento Aleluia Jesus Vai ser enviado Salmo 91 Verso 11 E ele Dará a ordem Seus anjos Até o rei Para que Tu não tropece Com teu pé Em pé Da a São Mateus 4 11 E deixando Diabo A Jesus Vieram Os anjos Do Senhor E o ser Segundo reis Capítulo 18 Versículo 35 E sucedeu Naquela noite Que o anjo Desceu No arraial Dos assírios E destruiu 185 mil assírios Hebreus 14 Porventura Não são eles Espíritos Ministradores Enviados Para Guardar Ou livrar Aqueles Que iam De herdar A salvação Aleluia Glória Guarda a vontade De Deus A providencial A providencial A providencial Que vontade É essa Presbítero É aquilo Que vai chegar Na hora certa É É aquilo Que Deus Está preparando Para ter A palavra A palavra A palavra Nesta noite Deus me trouxe De bar Dizem A vontade De Ele É dispensar A providência Para você Que providência De Deus Hoje aqui Desceram Na tua vida Glória 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 E a providência De Deus É interessante Que ela surpreende A gente Às vezes A gente Não entende Quando Deus Vai fazer algo A nosso respeito Ele usa Algumas coisas Que a gente Fica Confuso A gente Fica assim Meu Deus do céu Eu pensava Que era alguém Eu pensava Que era fulano Eu pensava Que era cincrano Aí Deus usa Alguns instrumentos Que a gente Não entende Meu Deus do céu Eu nunca pensei De vir daqui A providência De Deus De Deus Aleluia É Ele usou Dez leprosos Cai nos pedaços Barulhando arraial Mata o outro E quando o rei Chega lá Ele diz Olha Isso aí Que tinha A providência De Deus É Leproso Misericórdia De Deus É tremenda Glória Esse é o Deus Que eu sigo É o seu Deus Que eu sigo Escute E Deus Vai mais adiante A irmã A gente estava Contando o testemunho Que ela chegou Na casa dela Quando a Elia Entrou Ela foi na geladeira Não tinha alguma coisa Ele só tinha sal E água A crise Pode estar Como for Aqui Mas a tua providência Faz descer do céu Eu andou Do olho da prata Rapaz É nove anos E empregado Só pega no olho Já sustenta Cuidado de mim Agora Alapá Eu vou Amanto Ele mandou Você na lá Tu Amanto Queva A minha casa Tem 32 metros Alapá Sou pequete No plato De nenhuma Casa Embora Eu tenho três Jesus Que Deus Ele manda Aleluia Ele é o mesmo Aleluia Meu Deus do céu Eu vou tomar uma bia Jesus O que tem? Sal Não dá pra comer Mas ela disse Eu vou conversar Contigo E o Senhor Tem algo Pra falar Comigo Ela dobrou o joelho De lado Da lá Da casa dela Ela estava dizendo Havia uma casa De feitiçaria Tinha cabeça lá E dois instrumentos Aí a irmã Orava assim Senhor Senhor Deus Tu és Deus De providência Providência O cordeiro Para Abraão Teu servo Amandoré Abrisse a Madre de Ana E a coisa que tem na Bíblia Aí o cabeça Chega os dois Certo dele E diz Olha Toma a chave da minha picape Olha Deus trabalhando já Olha o teu servo É a teu favor É Deus Pega a picape Os dois se interessam Fala assim Eu tomo no bolso Toma esteve Pra quê? Vai lá no supermercado Toma assim Faz uma feira Que tipo de feira? Cinco quilos de cháque Cinco quilos de feijão Cinco quilos de arroz Tudo de cinco quilos E eu não creio nada É Ô glória Ô glória Vai chegar Vai chegar Ei Deus Vai te surpreender Quando alguém chegar A bagunça Vai fazer Vai dizer Eita Vai esquecer Chegou a carteira Chegou a comprensa Mas é não Chegou a providência De Deus Alapará Ele não erra de interesse O carteiro vai entrar Alapará Ele não erra de rua Ele não erra de nome Ele acerta É verdade É verdade Aí eles foram Contar Tudo certo Mas disse agora Eu vou fazer Uma com essa irmã Eu vou aprontar Com essa irmã Vocês dois Peguem essa feira aí Um voto Só dois Vai lá diante Do portão da irmã E chama ela Demana a feira A vontade Irmã Ela sai da oração A resposta já estava A providência de Deus Já estava na volta Aleluia 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 Quando você Doblar o joelho Para orar Quando você Escutar alguém chamar Deus está dizendo Se levanta Para receber a providência Agora não pode Não pode me mudar Criticar Melhor a Aí ele Aí a irmã se levantou Então Era Para a irmã perguntar Que ele foi que mandou a feira Só que a irmã Ficou tão alegre Ele ficou assim Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória E eles fiquem entender Um olhando para o outro Cada motivo de olho A irmã não vai perguntar Não é ela Oh glória Oh glória Oh glória Aí eu vou colar Isso assim Meu Deus do céu Essa irmã não vai falar Da glória não Aí ela parou Aí disse Irmã Já que a senhora Não vai perguntar Eu quero lhe fazer uma pergunta A senhora não vai perguntar Quem foi que mandou a feira Ela falou assim Olha Ela olhou para eles dois Assim disse Já que vocês estão querendo Que eu pergunte E eu comentava Quem foi que mandou essa feira Aí ele olhou para o outro Começou a rir A zumbar Aí o resto com ele Ele disse Foi o diabo Aí a irmã olhou para ele Os dois E disse Oh glória Eu creio Porque quando Deus manda Até o diabo acontece Eu creio Porque quando Deus Na ordem da providência Libera a palavra Até o diabo obedece Para fazer a vontade de Deus Mas a providência enxerga É assim mesmo Oh glória Oh glória Deus vai usar Algo imprevisível Para te dar vitória Aleluia É Deus Fica a vontade de Deus Para finalizar a minha participação É Jesus Amém Algo está dizendo É impossível Ele não tem condições Ela não tem Mas esqueceu Que o Deus A qual que o serve Quando ele fala Algo acontece Por quê? Porque o Paulo diz Que ele é um Deus Que chama as coisas Que não existe Que como se já existisse Existência Aquilo que não existe Para te dar vitória Aleluia Que da vontade de Deus A diretiva Diga a diretiva É quando Deus Conduz É quando Deus Orienta É quando Deus Dirige Mas escuta uma coisa Aqui Tem crente irmão Que ele pega assim E assim É Tá bom Precisa Isso aqui eu resolvo Isso aqui é Isso aqui eu Comigo resolvo Aí vai Aí resolve Dá certo Mas daqui a pouco A prova irmão Aumenta Vem pior A luta era pouquinha Ele conseguiu Vencer Aí que mora um pouquinho Daqui a pouco A luta vem Deixa eu ver Meu Deus É um Eu venci Mas eu acho que Eu vou vencer Essa também Aleluia Você lembra de Davi? Isso aqui é Bíblia Porque eu vou falar agora O que eu falei agora Davi foi ungido Na casa de seu Segundo a unção De Davi Escuta Irmãos Os inimigos Se levantam Na nossa vida Não é porque a gente Vence o derrubado Maricó Não Porque a gente Tem os olhos Azul, verde Cabelo liso Tem o corpo Não Por causa disso Irmãos É porque Quando Deus Está na tua vida Irmãos Aleluia Deus dá algo Aí você levanta Irmãos É por causa disso É por causa De Deus Na tua vida Não é por causa De Deus É porque Deus está na tua vida Aleluia Aí a Bíblia diz Que Natan Um Giebron Davi A segunda Vez Escuta O que Deus Vai fazer Na tua vida Você não vai Nem divulgar Vai ser notório Eita Aleluia É Deus E as pessoas Dizendo Que a Bíblia Não vai usar Olha Eu estou sabendo Eu estou sabendo O que Deus Faz na tua vida É É É É Pega aí Não A notícia Veio Não E chegou A mim Alguém usa Matizar E o Instagram E etc Para te detonar Mas vai usar Para contar E testemunhar O que Deus Vai fazer Na tua vida Aleluia Aí a notícia Correu Caiu nos aumentos Dos filhos de Deus Aí a Bíblia diz Que os filhos de Deus Se prepararam E vieram contra Davi Diga assim Vieram contra Davi Vieram contra Davi Davi estava na fortaleza Diz a Bíblia E quando Davi Está na fortaleza Os inimigos chegam Para quê? Para prendê-lo Davi Não sobe Não sobe a fortaleza Porque todo rei Subia Ele desce E vai a peleja Fora da graça De Deus O que vai Acontecer Com o Espírito Ele venceu Ele venceu Os inimigos Aí a Bíblia diz Que se passa Um ano Certinho Os mesmos Inibigos Filisteus Se prepararam Se armaram Vieram mais Forte Contra Davi Agora Não para Prendê-lo Para matá-lo A Bíblia diz Que Davi Estava na fortaleza Davi não sobe Davi desce De novo E agora Davi Vai chorar E agora Ele vai pedir Em direção A Deus Olha o que Davi Diz Senhor Me liga Uma beleza Aí Deus Diz Não Não Sabe o que Deus Estava dizendo Davi Se tu voou Vai morrer Eu não mereço Responsabilizar com você Não Você vai se for Aí Deus Diz Foge Sai de Jerusalém Mas Senhor Tu me desce Jerusalém Tem que lhe dizer Eu não vou perder Eu não perco Nem o réu Ela para ele Eu não perco Eu não perco Na sua sangue não eu perco Pega para galhão É Aleluia Glória Porque quem vai lutar Com você Não é você É Deus Aleluia Glória A almas eu venci A peleja Mas falta guerra Peleja Não quer dizer Que você venceu a guerra Peleja é uma coisa É quem errou Aí a Bíblia diz Que Deus disse Foge Para onde Senhor Vai para as palmeiras De Barsobeiro Se esconde lá Davi Chama o seu exército E se esconde Escute isso aqui Essa palavra aqui É para a liderança Da parte de Deus Eita É Que é dirigente de órgão Dirigente de cloração De mocidade De criança Escute É para a liderança Essa palavra É de Deus Quando Davi Se esconde Sabe o que Soltar disse Não pôde O rei ficou Fluxo agora Ficou com medo A gente venceu A gente venceu A primeira peleja E por que a gente Não vai na segunda Ficou frouxo Está com medo O rei da gente Agora Ficou com as calças Frouxas Não fala nada Não faz nada Escute Quem está na direção De Deus Não fala nada Como assim A Bíblia diz Que Deus Usando o próprio Ação Destrói os inimigos Ovelha Não é tudo Aí saiu Foi e destruiu Quando Senhor O povo disse Não Aí ele foi Na direção do povo Diga aí Que eu não quero mais ele É assim Que acontece Fica na direção De Deus Aleluia Glória Fica na direção De Deus Aleluia Não presbita Mas aí Os irmãos da igreja Dizem meu voz é assim Quem é o pastor da igreja Você Quem é o presbita da igreja Você Quem é o dirigente Você Fique na direção De Deus Aleluia Não Mas tem que agradar Senão o povo vai Vai não Quem te chamou Foi Deus É Se tu vai agradar O povo Diz a grava a Deus Deus te rejeitou Aleluia Se Deus te chamou La barassa Tu preta Vota com a regra Mas quem vai dar O crescimento É Ele Não tem Não tem mais Aí Davi Se escondeu Aí é justo Davi Aí Davi Sim Sim Eu vou soprar o vento Nas palmeiras Escute Vó Soltou Mas não Desordenadamente Aleluia Por que tem pessoas Que querem fazer Tudo em desordenamento Irmão Querem fazer De todo jeito Para Deus Deus Não se agrada Ai Sai Sabe por que Faz de todo jeito Porque está na sua direção Mas na direção De Deus Não É tudo com ordem De essência É tudo com ordem De essência Para a glória Do nome Deus Glória Glória A teu nome Jesus Vou soprar Você já é No exército Como é que sai Aí escute Diz que Deus Faz dos seus ventos Seu mensageiro Ô meu Deus do céu Tem vento de Deus aqui Que está naçando Como mensageiro Para trazer uma notícia Para o teu coração Para o teu coração Para o teu coração Para o teu coração E te dar resposta Por que tu levou Elias Não foi os caras Não os caras Levou Foi o mensageiro Levou ele Aleluia Aleluia Escuta Vou terminar aqui Aleluia Falta só um segundo Para terminar Ele não gosta de obedecer Não Glória Ele tem que obedecer Amém? A minha liderança Aleluia Aprende isso Aí a Bíblia diz Que quando Deus sopa o vento O soco de Deus Foi lá no arraial dos inimigos Como foi o som Do vento Com o exército na chama Aleluia Feito o exército em ordem Camão Ponto para guerrear Aleluia Mas quem é da frente O senhor dos exércitos É Deus Porque quando o crente Está na direção de Deus Deus transforma o vento Em seu exército A teu respeito E ele vai na frente Vamos lá Aleluia Aleluia Marchando Marchando Vai na tua frente Aí a Bíblia diz Que isso A casa caiu Davi e se a mãe Vim com um grande exército Quando você vai na sua direção Você ganha uma peleja Mas se Deus for na tua frente Os inimigos mais nunca se levam na tua vida Aleluia 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 Jesus, obrigado pelo curto, ó Pai Porque o Senhor se fez presente nesse lugar Creio que o Senhor curou, libertou E te agradecemos, ó Pai, por esse momento que tivemos contigo, ó Deus Te pedimos misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pensamentos e obras, Deus Em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoe E te agradecemos, ó Deus, mais uma vez Pelo dom da vida Muito obrigado pelo ar que esperamos, ó Pai Senhor, nos leve embora para casa agora Na sua santa e gloriosa paz Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço Eu te agradeço para todos sempre Amém Que o amor de Deus, o nosso Pai amado Que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu amantíssimo Filho Que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Sejam conosco E com toda a igreja do Senhor espalhada na terra Hoje e sempre a igreja diz Amém Sabe o que vocês vão capaz de segur Amém